Vamos continuando com a série de Sunset Riders, vamos a mais uma missão na série Bom, agora a gente ingressa na etapa final do jogo, os 4 últimos boss Cara, o percurso pra chegar até o boss é de boa Nossa, aquele negócio de mata, tem que tomar cuidado por ali Chegamos É só não ficar perto dele né Amigo Se não ficar perto do mexicano, não toma chicotada né Bom, parece que o mexicano, raiz é o que sobreviveu né Deu 50 mil de premiação Valeu galera, na próxima parte, anotemos o bônus aqui agora Música 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 Meu controle estava mal configurado no primeiro bônus, por isso que eu perdi alguns Aqui já vai Eu perdi bastante no primeiro, no primeiro bônus geralmente eu nunca perdi nenhum Dá pra fazer 15 mil no bônus hein Música Valeu galera, na próxima parte continuamos com a série, até mais Música